Mil Pensamentos por Segundo Daqui, daqui Vou direto pra outro mundo E aí fica difícil voltar Talvez amanhã, sei lá Só vai ser, qual será? A dúvida domina, enquanto isso me alucina Eu sei, fica difícil de explicar Vendo tudo diferente, eu sigo em frente Com uma ideia na mente de sair pra zoar Vamos pro guardião, sei lá Que aqui já tá pequeno, eu não consigo mais pensar Tomar cerveja que seja O importante é gastar Com os amigos numa mesa Mil Pensamentos por Segundo E daqui, daqui Vou direto pra outro mundo Mil Pensamentos por Segundo E daqui, daqui Vou direto pra outro mundo A palha é certa Com a mente aberta Entendo tudo bem depressa Tá todo mundo interagindo Muitos falando e outros rindo Se divertindo Tudo tá bom, tudo tá lindo E a euforia vai guiando o meu caminho Mil Pensamentos por Segundo Mil Pensamentos por Segundo Daqui, daqui Vou direto pra outro mundo Mil Pensamentos por Segundo E daqui, daqui Vou direto pra outro mundo Mil Pensamentos por Segundo Mil Pensamentos por Segundo Se inscreva no canal. 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 Não que eu fosse infeliz, só não tinha vivido ao extremo. Prestado atenção em cada momento. Seja rápido, baseado em histórias reais ou em morais, tanto faz. A cada dia que passa vou aprendendo mais e mais. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O amor e a sua alegria fazem a dor sumir com você. Com você eu vou seguir, no coração vou deixar rolar, uma canção que eu fiz pra ti que um dia não pude cantar. Com você eu vou seguir, no coração vou deixar rolar, uma canção que eu fiz pra ti que um dia não pude cantar. Meus olhos estão a firmeza, nas mãos do espelho da vida e aquela ferida que nunca o deixou. Crescer, evoluir é o que decidir. Assim, aprendi, sei que pode sentir. O amor e essa alegria, sei que pode fluir com você. Com você eu vou seguir, no coração vou deixar rolar, uma canção que eu fiz pra ti que um dia não pude cantar. Com você eu vou seguir, com você eu vou seguir, no coração vou deixar rolar. Com você eu vou seguir, no coração vou deixar rolar, uma canção que eu fiz pra ti que um dia não pude cantar. La, 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 ya. A CIDADE NO BRASIL 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 No deserto do Saara, o menino Manuel sem ter o que beber, sem ter o que comer, mas a vontade de viver, fez o menino Manuel acordar e despertar para mais um dia viver. A CIDADE NO BRASIL 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 Abra sua mente, irmão, se liga na situação O que cê quer da vida Sentir a regra então, poder que vem do coração Deus é o caminho pra vida Nunca deixando para trás, alguém que te ama demais Regnação, alegria Te ama demais, não deixa pra trás, não tem leve trás Já passou, regnação, alegria Cabeça aberta, irmão, sem preconceito então Vamos viver nossa vida Sua mente é pequena assim, não fique nessa ilusão Que já te mostra a saída E eu, eu vou te chavar na minha mão Coloco no papel de pão, depois é só alegria De chava na mão, papel de pão, só tem irmão Já passou, regnação, alegria Sempre pensando no bem, todo dia Eu vou te chavar na minha mão, papel de pão, depois é só alegria De chava na minha mão, papel de pão, só tem irmão Já passou, regnação, alegria Sempre pensando no bem, todo dia Eu vou te chavar na minha mão, sempre ligado em Deus Todo dia Eu vou te chavar na minha mão, sempre pensando no bem, todo dia Eu vou te chavar na minha mão, sempre ligado em Deus Eu vou te chavar na minha mão, sempre ligado em Deus Que Ele criou, o céu já passou Eu vou te chavar na minha mão, sempre ligado em Deus Eu vou te chavar na minha mão, sempre ligado em Deus Eu vou te chavar na minha mão, sempre ligado em Deus Hoje a arma ensina a transformar Uma semente velha que volte a brotar Oh tchá tchá, oh tchá tchá me ensine a transformar O sorriso dela que volte a brilhar Que você me traz liberdade e a paz Mantendo a alegria me ilumine e me atrai O que você me traz liberdade e a paz Mantendo a alegria me ilumine e me atrai O que você me traz liberdade e a paz Mantendo a alegria me ilumine e me atrai O que você me traz trazendo a alegria me ilumine e me atrai Ô tchá tchá, me guia ao caminhar Pelo caminho das pedras, o mundo mostrará Ô tchá tchá, ô tchá tchá, ô tchá tchá, me inspire a cantar Pela vida inteira, mensagens a mostrar O que você me traz, liberdade e a paz Mantendo a alegria, me ilumina e me atrai O que você me traz, liberdade e a paz Mantendo a alegria, me ilumina e me atrai O que você me traz, liberdade e a paz Mantendo a alegria, me ilumina e me atrai E o que você me traz, liberdade e a paz Liberdade e a paz O que você me traz, liberdade e a paz Eu dava de bobeira, liguei minha viola e pude sentir Vou partir pra cachoeira, sentar nas pedras e me distrair Vou pedir a natureza, pra deixar o sol reluzir Minha felicidade inteira, de estar aqui Só de bobeira Vou te sentir, vou me sentir Minha felicidade inteira, de estar aqui Vira e mexe a noite inteira, com esse calor não consigo dormir Já é quarta-feira, já é quarta-feira Já é quarta-feira, e amanhã bem cedo eu tenho que partir Eu vou partir pra cachoeira, chamar uma terra pro jambirim Depois tomar uma cerveja e ficar feliz E ficar feliz, só de bobeira Vou te sentir, vou te sentir Minha felicidade inteira, de estar aqui Só de bobeira, de bobeira Só de bobeira, de bobeira O sol raiou, a nuvem despesou Já sou na quimia, como agora que dá dor Tem o barmiário, tem as três bacias Tem idade de área, tem na capelinha Tem água fria, pra se renovar Só de bobeira Vou te sentir, vou te sentir Minha felicidade inteira, de estar aqui Só de bobeira, de bobeira Só de bobeira Só de bobeira Só de bobeira De bobeira Cachoeira da Esmeralda Parque Nacional Magia Natural Tchau Música 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 Eu vou cantando a música de Zion Eu vou cantando a música de Zion Pra você, pra você Eu vou cantando a música de Zion Eu vou cantando a música de Zion Pra você, pra você É pra você repetir, é pra você encorajar É pra você escutar Para nos unir e chegar perto de John Vem cantar, se uma lê se espanta Deixando a alegria no ar E deixa o som fluir e minha mente viajar Deixa eu cantar pra você 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 Eu vou cantando a música de Zion Eu vou cantando a música de Zion Pra você, pra você Eu vou cantando a música de Zion Eu vou cantando a música de Zion Pra você, pra você É pra você refletir, é pra você interagir É pra você escutar Para nos unir e chegar perto de John Vem cantar, se uma lê se espanta Deixando a alegria no ar E deixa o som fluir e minha mente viajar Yeah, 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 yeah Deixa eu cantar pra você 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 Sem desesperar, vou viver de ti Vou desvincular com o que há de ruim Vou me libertar, vou ser mais feliz Só vou me confortar com a conquista de um sim Vou agradecer por mais um dia de equilíbrio e paz Amadurecer, os pensamentos mais sadios faz Rejuvenescer, com a experiência de anos atrás Me faz perceber Que devo tudo a você Amadurecer, com a experiência de um amor Já vai me iluminar, vai me fazer agir Dá forçagem pra lutar e fé pra prosseguir Minha alma vai brilhar e eu vou me divertir No melhor lugar, vou agradecer Por mais um dia de equilíbrio e paz Amadurecer, os pensamentos mais sadios traz Rejuvenescer, com a experiência de anos atrás Me faz perceber, que devo tudo a você O sol, a lua, o mar, o vento, a chuva, o momento, o tempo, o ar Tudo tem a presença de dia a estafarar por nós em todos os momentos Nos mais intensos e naqueles que eu nem mesmo me sustento Que me dão energia a cada dia e me alerta para que eu reflita Que esse singular dia normal possa se transformar em um adorável dia plural Uh, 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 uh Uh, 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 Legenda Adriana Zanotto